Você vai no site www.maidoterra.com.br Viver naturalmente, tudo junto, dá enter, vai abrir a página. Aí vocês podem ver a minha página, a minha foto, meu nome. E aí se você quer ser um cliente preferencial e comprar com desconto ou um consultor de bem-estar e trabalhar com os produtos do Terra, você vai clicar em Cadastre-se na do Terra e Economize. Então vai aparecer essa página falando das vantagens e diferenças entre cliente preferencial e consultor de bem-estar. Você vai ler e vai clicar em Seja parte da do Terra. Então vai abrir essa página, você vai selecionar o idioma. Você presta atenção que tem português de Portugal. Você vai selecionar é português do Brasil, país Brasil, continuar. Aqui novamente vai mostrar que você tem a opção de ser cliente preferencial e as vantagens e também de ser o consultor de bem-estar e as vantagens. Então você vai selecionar o que você quer. No caso aqui nós vamos selecionar consultor de bem-estar. Nós selecionamos e vamos clicar aqui. Então selecionou, vou clicar aqui em Continuar. E então vai abrir essa página. Nessa página você vai preencher os seus dados. Então aqui você vai colocar, nós estamos fazendo um cadastro de pessoa física. Algumas formas de pessoas jurídicas podem se cadastrar na do Terra, mas aí é um pouco diferente. Então vamos aqui, pessoa física. Nome do titular é o seu nome, nome, sobrenome. Aí você vai digitar o seu CPF, apenas números, não use ponto e nem traço. A data do nascimento. Esse campo, primeiro nome, segundo nome do segundo titular, você não precisa preencher. Isso é só se o casal for trabalhar junto, que aí põe o nome deles, né? Isso aqui também você ignora. Isso aqui é para caso de CNPJ, né? Nós estamos falando aqui de pessoa física, CEP. Antes então do endereço, a primeira coisa que você põe é o CEP. Também não pode pôr traço nem número. Observe que eu cliquei aqui, já veio salvo. Se eu clicar dessa forma, vai dar erro no cadastro. Eu tenho que digitar, então, número por número, sem ponto, sem traço e dar enter. Então ele já vai colocar... Já deu um recado que eu pus errado, ó. Ah, verdade, faltou um zero. Então, agora sim, enter. Aí ele já coloca a rua, eu completo com o número e os demais dados, né? Aí desço a página. Vou colocar, então, o telefone, né? O DDD e o número, né? E-mail. Observe que os campos que têm esse asterisco vermelho são os campos obrigatórios, tá? Os que não têm, não são campos obrigatórios. Aqui você assinala para ficar por dentro de lançamentos, promoções, ofertas especiais da Doterra, né? Eventos, treinamentos também. Aí aqui no caso, ó, você seleciona. Tenho as informações do meu cadastrador patrocinador. Que no caso sou eu, né? Então aqui vai estar o meu ID, que é 5279432. Aí você pode ver que não aparece meu nome, aparece esse nome, Lucas, né? Esse é o meu marido, viu, gente? Então, pode cadastrar que você está vindo para a minha equipe. É que o nosso cadastro é um desses cadastros, como eu disse, do casal, né? Aí você vai criar a senha, que ela tem que ter entre 8 e 15 dígitos. Pelo menos uma letra maiúscula e pelo menos uma letra minúscula. Aliás, e pelo menos um número. Então, fique atento aos critérios, né? À medida que vai dando certo aqui, vai ficando verdinho. Digita, né? Redigita a senha. Clica aqui, ó, li, concordo com os termos, né? Antes de você continuar, você volta aqui, que tem esse campo do endereço de entrega do seu pedido. Ali é o seu cadastro e aqui é para onde vai entregar o seu pedido. Então, você já vai, se for para o mesmo local, você clica. Meu endereço de entrega é idêntico ao meu endereço postal, que foi o que você acabou de preencher ali. E aí sim, você vai descer e vai vir em continuar. Se tiver algum erro, ele vai avisar. Agora ele vai avisar, porque está um tanto de campo incompleto, né? Você vem em continuar, ele já dá um aviso. Agora, se der certinho, ele vai ir para a próxima página. Então, a senha já está aqui também com tudo verdinho, indicando que está tudo certo. Vamos em continuar. Agora, vamos cadastrar com algum kit. Por exemplo, está aqui o kit soluções naturais. Qualquer kit que você escolher, você fica isento da taxa de R$ 90,00. Então, aqui já adicionou o kit. Eu já posso prosseguir, não preciso comprar mais nada. Mas, se eu quiser, eu posso também adicionar mais alguma coisa, digitando aqui. Vamos supor que eu queira adicionar mais um óleo de limão nesse pedido. Basta eu começar a escrever aqui. Já pus o L, né? Vou pôr o lemon, né? L, E. Ele já vai completando, ó. Aqui. Então, aqui. Se eu quiser, eu adiciono o produto, que ele já virá com os 25% de desconto, já junto aqui com o seu kit, tá bom? Aí, é só clicar que ele vai acrescentar o pedido. Lembrando que com o kit, você só adiciona mais produtos, se você quiser. E aí, para encerrar o seu pedido, você vem primeiro em Ver Totais. Aí, ele vai aparecer. Eu estou gravando esse vídeo em junho. E esse mês, nós estamos com a promoção que cadastrando com qualquer kit, a pessoa ganha um Motivate. Então, quando eu cliquei em Ver Total, Ver Totais já apareceu aqui. Então, se no seu mês de cadastro está tendo alguma promoção de cadastro, ela vai aparecer aqui o seu brinde. E aí, você seleciona o envio. Geralmente, vai ser envio normal. Se você mora em São Paulo, tem a opção de tirar na sede e em algumas cidades que tem o Balcão da Azul. Aqui, você vai selecionar a forma de pagamento, se vai ser boleto ou cartão de crédito. E no caso de cartão de crédito, vai fazer aqui, vai selecionar as parcelas. No caso aqui, por exemplo, três vezes sem juros, ok? E aí, tudo preenchido, você vai clicar em Processar o pedido agora e Continuar. Então, aparecerá uma mensagem falando que o seu pedido deu certo. E fique atento ao seu número de ID, pois ele é a sua identificação na Doterra e também é com ele que você vai acessar o seu escritório virtual para fazer novos pedidos quando desejar. Você rola a página que estava, suas boas-vindas e o seu número de ID pela barra, né? Aqui, você rola ela até o final. E aqui, se você pagou em boleto, é aqui que você vai clicar para acessar o seu boleto e pagá-lo. E aqui, você vai clicar para acessar o seu número de ID pela barra, né?